Em 23 de agosto de 2011, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mais precisamente num programa da rádio Caissara, foi apresentada a entrevista com um homem que se autodenomina Harizar, um cidadão interplanetário que na sua encarnação anterior teria vivido em um planeta extinto chamado Sede. Harizar traz consigo as lembranças de outras encarnações e procurou o programa de rádio com a intenção de nos revelar alguns segredos e também nos alertar sobre nossos erros. Harizar, em uma das suas muitas encarnações, habitou o planeta Sede. Lá havia várias civilizações e raças, não só uma raça semelhante à humana, mas várias raças. Harizar era um comandante militar, um piloto que possuía conhecimento de viagem no tempo, do uso de discos voadores, mísseis e algo mais. Há cerca de 12 ou 13 mil anos atrás, seu planeta natal, Sede, foi explodido. Ao todo, morreram 20 milhões de pessoas com diversos níveis de conhecimento. O motivo desta explosão foi porque o planeta foi contaminado por um produto que os cientistas inventaram, chamado transenergético. Segundo Harizar, os norte-americanos já têm conhecimento do transenergético, mas não conseguem produzi-lo. Ainda segundo ele, quando a cura de uma certa doença for criada, será o início da construção do transenergético. Ele diz conhecer a Sakura, mas não quis revelá-la. Harizar conta que o planeta foi explodido a partir do seu núcleo, graças a uma conjunção planetária e uma máquina que chamavam de cálice sagrado, observando, para não confundirmos esta com cálice sagrado que colheu o sangue de Jesus. Ainda segundo ele, em Júpiter existe uma lua que era originária do planeta Sede. Graças a sua explosão, esta foi jogada em Júpiter, possuindo sua metade toda queimada por causa de um magma que bateu nela e a queimou. Harizar prossegue contando que no tempo que era piloto, havia naves de 100 a 200 km de diâmetro, mas não chegou a pilotá-las, só as menores. Algumas eram naves-mães, outras apenas de transporte temporal. Ele destaca que muitas pessoas não conseguem entender por que os discos voadores somem e aparecem repentinamente. Isso se dá porque são máquinas no tempo. Quando essas naves aparecem por aqui, elas estão fazendo pontuação na distância do tempo que elas querem fazer. Elas saem, por exemplo, daqui e vão a 1800, chegam lá e tem toda uma matemática temporal nos relógios internos para poder voltar. Se a pessoa fica lá ou morre, a máquina, por si só, retorna sozinha, revela harizar. Essas naves são controladas por um computador sofisticado, nuclear, que é mais inteligente e muito mais capaz do que os nossos computadores eletrônicos. Harizar também afirmou que tanto a Terra quanto Marte eram colônias do planeta Sede. As pessoas que não tinham problemas do planeta Sede eram transferidas para o planeta Marte, mais precisamente para as chamadas cidades lacradas. Então houve uma rebelião, ocasionando uma guerra interna no planeta. Alguns dos rebeldes se alojaram dentro das montanhas marcianas, mantendo ali uma resistência. Já os nativos de Marte tinham a capacidade mental de bloquear qualquer rastreamento, inclusive rastreamento mental e espiritual. Então eles bloqueavam e ficavam lá escondidos com todo o armamento, naves e tudo mais, e atacavam o planeta Sede. Por isso que nós entramos em guerra com Marte e entre o pessoal das cidades lacradas. A guerra foi total, afirma Harizar. Ao ser perguntado se existe a possibilidade disso acontecer aqui na Terra, Harizar revela que haverá uma terceira guerra mundial nuclear, e como consequência desta, não vai haver mais alimento na Terra, e o que acontecerá depois será um horror. Um cidadão interplanetário prossegue revelando a existência de túneis energéticos que ligam planetas, como, por exemplo, entre a Terra e Marte. Outro exemplo citado por Harizar é que no lago Guaíba, na ponta do Morro da Ponta Grossa, existe um portal em que um caça da base aérea de Canuza atravessou esse portal, ocasionando provavelmente a morte do seu piloto, já que a aeronave não era um disco voador, o veículo adequado para essa travessia. Esse portal vai direto para a cidade de Belém, em Marte. Harizar revela também que qualquer pessoa pode fazer uma travessia semelhante, desaparecendo de um ponto e aparecendo em outro, no outro tempo, como também pode simplesmente sair daqui e nunca mais voltar. Segundo ele, existe a história de duas senhoras de idade que enquanto caminhavam por uma rua e dobraram uma esquina, foram parar no ano de 1800. Quando elas retornaram de lá, estavam com peste bubônica que tinham contraído naquela época. Harizar conta que após a explosão do planeta Sede, ele teve várias encarnações aqui na Terra. Dentre elas, ele foi um aborígene, um indígena na parte nordeste da Terra de Mu, e viveu também na Lemúria. Ele revela que na época dos dinossauros, estes não foram extintos por causa de um meteoro, mas sim exterminados pelas naves do planeta Sede, para poder permitir a existência do ser humano na Terra, já que havia a necessidade dos seres do planeta Sede de reencarnarem aqui. Como prova disso, ele disse que na China existem sítios arqueológicos onde há fósseis de dinossauros com buracos redondos perfeitos, produzidos pelos láseres das naves. Para Harizar, o ser humano é como um prisioneiro aqui na Terra. Nosso planeta é como se fosse um planeta prisão, possuindo três níveis. Para alguns de nós é como uma escola, para muitos outros é um sanatório, mas para a maioria é uma prisão. Nós vivemos na árvore da vida, uma espécie de Matrix, e os seres humanos só vençam a realidade nos sonhos, já que todas as vezes que dormimos, somos levados e nossos corpos permanecem aqui. Harizar revela que aqueles de nós que são negativos, possuem muita raiva, exageram na bebida e nos entorpecentes, ou seja, pessoas sem o mínimo controle mental, acabam atraindo para si os chamados alfa-cinzentos. Segundo ele, vampiros do plano espiritual logo se alimentam de sangue para sobreviverem. A única forma de nos protegermos desses seres é por meio da mantrificação, uma espécie de estado de forte oração, o que mantém esses seres malignos afastados. Harizar afirma que os alfa-cinzentos são uma raça que surgiu a partir das viagens temporais das civilizações, sendo resultado de cruzamentos entre seres de épocas diferentes. Sendo assim, os alfa-cinzentos perseguem a raça humana porque eles se acham donos desta, já que são seus filhos, os herdeiros da raça humana. Quando a humanidade passa, por exemplo, por um estado de absoluta dor e tragédia, guerra e sangue, eles se aproveitam. É um banquete. Quanto mais sangue para eles, melhor. Porque o sangue humano tem uma característica que os chineses chamam de energia aqui. Essa energia é única no sangue dos seres vivos e é a única energia que polariza o ambiente, revela Harizar. Ainda segundo ele, do século passado para cá, as nossas tecnologias deram um salto incrível graças aos extraterrestres, incluindo as descobertas feitas pelos norte-americanos graças às quedas de algumas naves que foram resgatadas. Harizar também destaca que hoje não temos conhecimento pleno de tecnologias baseadas em cristais, que os povos antigos, como o da Atlântida, usavam, incluindo curas. Os extraterrestres, se quiserem, entram no hospital, colocam o microchip de uma pessoa e a curam de um câncer, ou qualquer outra coisa. Os espíritos também. Eles entram também nos hospitais e tratam as pessoas. Harizar, inclusive, dá como exemplo um caso ocorrido com Chico Xavier, que durante uma internação, os repórteres que estavam do lado de fora do hospital viram um raio de luz que entrou pela janela do quarto onde ele estava internado. Ainda segundo ele, era a mãe de Chico Xavier, apesar de não ter uma forma humana. Ele também afirma que os extraterrestres estão sempre à nossa volta, nos vigiando e até mesmo nos controlando, mas sem interferir diretamente. Harizar explica que eles colocam pessoas aqui como ele para que isso cause uma aceleração no conhecimento humano. Sobre as pirâmides do Egito, Harizar afirma que sabe como elas foram construídas. Ele conta, a pirâmide foi construída com a coisa mais óbvia naquela área, aria. Foi assim que eles empilharam todas aquelas pedras lá, areia e água. O nilo estava bem ali do ladinho, as pedras estavam lá na pedeira do outro lado do nilo. Eles arrastaram as pedras de lá para a área da pirâmide e simplesmente levantaram com sacos de areia. Puxaram de um lado e o saco de areia descia do outro. Eles foram empilhando as pedras, coisa bem simples. Ainda segundo ele, o faraó e suas filhas eram venusianos. Os venusianos inclusive eram seres de cabeção longada e alguns dos seus crânios podem ser encontrados no Museu de Lima, no Peru. Harizar ainda afirma que o planeta Hercólobus passará próximo à Terra e que quando isso acontecer, levará consigo cerca de dois terços da raça humana. Hercólobus é um planeta à prisão também, só que pior que a Terra. Ele atairá tudo que é ruim do nosso planeta. Harizar revela que já foi transportado para o ano de 2070 e que viu os nossos oceanos praticamente calcinados. Contou também que a Terra será coberta por uma névoa que só nos permitirá enxergar 20 metros à frente. E isso vai pendurar muito tempo. As plantas irão morrer, as águas ainda existirão, mas estarão contaminadas e muitas pessoas serão feridas. Estas são apenas algumas das informações que Harizar passou. Existem mais e para isso, deixarei na descrição do vídeo os links para suas entrevistas, caso queiram se aprofundar. E aí o mitattanização ou Legenda por Sônia Ruberti